E gente, já estamos ao vivo aqui mais num episódio do nosso Pode Sentar. Senta gostosinho que lá vem história. Como vocês sabem, sempre estamos recebendo aqui convidados especiais, né? Nessa segunda temporada que já iniciou aí, recebemos o casal Tessarioli, Paulo e Graça, que são maravilhosos. Mais uma vez, muito obrigada por eles estarem aqui, por eles estavam aqui, né? E hoje a gente recebe a Fê. Que linda! Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite! Depende do horário que estou ouvindo. Depende de quem for assistir o horário que pega essa parada aqui. Obrigada pelo convite, é um prazer estar por aqui. E vamos falar sobre aquilo que interessa hoje, né? Sobre aquilo que interessa. Mas, Fê, antes de começar aí o nosso bate-papo, que já estava muito gostoso por detrás das câmeras, né? Vamos só dar continuidade. Se apresenta um pouquinho ainda para quem não te conhece, saber quem é o teu trabalho e tudo mais. Eu me chamo Fê Purificação. Eu sou especialista em sexualidade, relacionamento, atração. Experiência em sex toys. Sou graduanda em psicologia também. Certo. Eu atuo nesse mercado já há mais de quatro anos de forma full, né? Porque a gente tem que fazer escolhas, então não dá, né? Até uma coisa começar a dar certo, a outra tem que pagar as coisas. É verdade. Então, até um tempo atrás eu vendia roupa e vendia sex toys e fui me especializando. E hoje eu estou no mercado aí trabalhando a full, desde mentorados, cursos online, ebooks, enfim, palestras. Você falou há quatro anos, mas a gente conversando ali parece que tem uma carga assim mega extensa. É que eu sou curiosa, né? Então, eu sempre fui curiosa. Então, eu sempre gostei de ler, sempre gostei de estudar. Mas a minha virada de chave vem mesmo, assim, quando eu entro dentro da psicologia. Daí eu falo, não, pera, não é nada sobre o outro, né? É tudo sobre mim. Então, ou seja, não é nada sobre a gente. Não adianta a gente apontar para o coleguinha se a gente não conserta dentro. Ah, isso é verdade. É isso que eu quero fazer, é sobre isso, né? É sobre isso. Você aponta o dedo, mas tem três viradas para você. Aquela velha frase, né? E é sobre esse ponto. Então, não adianta eu querer botar a culpa no outro, que não me faz gozar, não me faz feliz, não me trata mal, ou coisa parecida, se eu não olhar para dentro e que posição e que lugar é esse que eu me coloco que permito que isso tudo aconteça. Sim. Então, eu sou a principal detentora do meu poder, da minha força e do meu livre-arbítrio. O resto é extensão. E foi aí que virou a minha chave. Olha, gente. E aí, tudo que eu lia fez sentido. Tipo, puf, explode a cabeça. Deu aquele puf, assim, na cabeça, né? Deu aquela coisinha. Exatamente. Como diz o meu professor, eu amo o Juarez, a sexualidade, ela não... Não é você que escolhe, né? É ela que se escolhe. Nossa, gente. Eu fui escolhida pela sexualidade, assim. Ela foi estar falando aqui, eu acho que o episódio de hoje foi para mim. Estou aqui desde o cano. Eu brinco que cada podcast que eu vou, a grande maioria deles, no final é de um ano. É, sim. Coloca a história dentro do assunto. Aí eu só fico assim, botou, botou, veio. Aí teve um que eu fui, que era um casal, que eu via do outro lado, a guria só olhando, assim, né? Pergunta esse, pergunta aqui. Vai lá, vai lá, aqui, eu acho que aqui vai ser mais ou menos de rima. É, tipo, bem básico. Normal, estou acostumada, Bruna. Manda ver. Olha! Então, eu queria saber. A minha tia mandou perguntar. A minha amiga perguntou, pediu para perguntar. Nesse caminho. Ok, a gente estava antes conversando, né? De começar o nosso podcast, você estava falando dessa questão de se conhecer. A gente sempre aborda muito a sexualidade nisso. Você precisa se conhecer, você precisa se conhecer, se conhecer, se conhecer. Mas aí você me trouxe um ponto que realmente fica reflexiva. Sim, você precisa se conhecer, mas você também precisa ali entender o outro. Que você trouxe até aquela questão de como as mulheres eram deuses depois, né? Isso, a culturalidade, né? Eu achei muito interessante para os nossos seguidores. Sim, vamos lá olhar. Vamos olhar e falar sobre isso. O que que acontece, né? Vamos começar por números básicos, né? Se a gente olhar hoje a nossa estrutura, Apenas 7% das mulheres gozam via socação, penetração. Sim. 50% de nós mulheres não gozamos. De nenhuma forma ou só com? De nenhuma forma. Triste. Dentro de uma relação hétero, né? Sim. Dentro de uma relação a dois. 70% de um casamento, cinco de dois anos e meio também não gozam. Né? Então, assim. E o que que acontece? Acontece que a gente fala um pouquinho de antropologia. A mulher, ela foi ceifada do seu prazer. E o homem conhece a pornografia. Então, o homem conhece três buracos e nós fomos educadas a não nos tocarmos. O nosso corpo é o tempo do outro e não o nosso, teoricamente, né? Porque é um erro. Sim. Porque como é que eu vou pedir para alguém me dar prazer se eu não conheço o meu próprio corpo? Não sabe ali onde você gosta. É onde você gosta. Exatamente. Mulheres sem ter nojo de bater uma ciririca. Nossa, muito, viu? Gente, existem vibradores pra isso, né? Não vamos usar o vibrador todos os dias porque ele pode desensibilizar a região, certo? Mas vamos usar sempre que necessário pra conhecer o corpo. Amplifique, tenha o golfinho, tenha o sugador, tenha tudo, brinque, inclua isso como conceito. Mas voltando a falar da antropologia, quem somos nós, mulheres, dentro de uma história da culturalidade? Lá atrás, há muitos anos atrás, antes de Cristo, inclusive, nós éramos Deus, porque nós sangravamos e não morríamos e ainda gerávamos filhos. Por que a gente sangrava e não morria? Porque tinha muita guerra na época. Muitos homens iam pra batalha e faziam um cortezinho com uma faca aqui no braço. Aqui, a gente infeccionava e eles morriam. Porque na época não tinha antibiótico. Sim. Em compensação, nós estávamos lá na aldeia, sangravamos sete dias, trazíamos filhos e nada acontecia. Logo, éramos deusas, anciãs. As mais velhas com o poder de opinar perante a treta. Então, a nossa opinião valia muito. Isso na época que éramos nômades, ou seja, estávamos andando perto de rios e terras férteis, enfim. Uma hora a gente resolve, então, ser territorialista. A gente vai para uma região onde fica rio, fica peixinho, fica monte, enfim. Um clima agradável para plantar, comer, sobreviver. Ali a gente começa a criar os estados, criar situações, enfim. E aí começam os pastoreiros para o mato, né? Vê lá as ovelhinhas, enquanto está só as ovelhinhas. Cuidando dos animaizinhos. Cuidando dos animaizinhos, os animaizinhos do pasto, um monte de ovelhinhos, nada acontecia. E aí fica um ovelhinho e fazia uma ovelhinha. Aí o pastoreiro pensou. Não é nós. Calma aí, a semente está em mim. Exatamente. Não é as meninas, são os meninos. Eu tenho o poder de fazer ela dar um novo tempo. E aí muda-se tudo. Então a mulher sai da posição de deusa para a louca feiticeira, né? Uma mulher que... Então a gente começa a servir os meninos. E aí o que acontece? É uma questão de hereditariedade, territorialismo, não dividir as minhas terras. Eu te castro para te deixar dentro de casa. E aí tu fala uma coisa muito legal. Já estou resumindo vários pontos aqui, tá, Bruna? Eu sempre achei que fosse a igreja. É, o que eu trouxe para ela, a gente estava conversando isso antes, que eu achava que essa questão da mulher ser submissa sempre vem muito da Bíblia, né? Porque na Bíblia está lá. Isso, como é que depois... Quando a Bíblia entende que toda a riqueza está dentro de uma família e a mulher é contra eu cria e não ter filhos bastardos para colocar dentro daquela questão, fala, então eu vou rodar essa mulher, aonde vem o sexo por amor. Entendi. Aonde a gente fantasia que não é sexo, é amor, eu faço amor. Então, teoricamente, eu dou para o meu marido todo dia, sem querer. Não estou disposta, porque ele transa em três minutos comigo. Ele não estimula o meu clisinho mental. Ele transa comigo de uma forma muito ruim, né? Que é aquele intervalo de novela, né? Que é três beijinhos, dois minutos depois, pula para cima, goza... E acabou. E acabou. Mas vale bater três quilos de roupa, né? Do que ficar três minutos de transa medíocre. Mas, enfim, nada aconteceu durante o dia para aquilo ser que eu gosto. A coisa mental que foi para a gente ter que ser ativada. E dentro dessa relação, eu me coloco, então, a começar a transar por amor. Eu já pulei aí uns milhões de anos, tá? Sim. Tem toda uma história. Tem toda uma história antropológica em cima. Então, quando a gente para para pensar, a gente não fala de sexualidade por falar de sexualidade. Tudo é antropólogo. Tudo é culturalidade. A gente está dentro de um sistema patriarcado, atravessado pela pornografia. Ninguém ensina o homem também a transar. Ele aprende sozinho. E pela pior forma, a pornografia. O que a pornografia traz? Três buracos. Vou ousa dizer quais são. Boca, anos e vagina. E acabou. Acabou. Enquanto eu tenho mais 861 pontos. Só explorado aqueles três. Só tem três. Por três minutos. Ai, que triste. É triste. Em média, um trampo dura de três a cinco. Eu preciso de vinte. Eu estou transando certo, então. Tá. Mas tem vinte anos que estão te aquecendo? Estão. Porque tem que aquecer. Estão, estão. Exato. Senão a conta não fecha. A mulher, todo o corpo dela, entrar em contato com o símbolo, ela precisa de até vinte minutos de espaço. Sendo que, se durante o dia ele não ativou o meu principal clítoris, que é o clisinho mental, nada vai acontecer. Eu vou ficar com rança desse jeito. O que seria esse clisinho mental que você está falando? Conexão, ser bem tratada, ser cortejada, ser tratada do jeito que eu gosto, né? Por exemplo, vamos desenhar uma historinha, tá? O cara acordou de manhã, ele olha pra mim e fala assim, ó, deixa as crianças no colégio e eu deixei a roupa na lavanderia, pega lá e a noite eu vou jogar futebol com os guris e depois a gente se fala. Esse cara vai chegar e me conversar com essa mulher? Nem ferrando. Pois é, agora se ele dá um beijo pra ela de língua gostosa e diz, amor, deixa as crianças no colégio que vai ficar tarde comigo, que eu tenho uma reunião agora cedo, eu vou, depois tu pega na tinturaria lá, aquela roupa, e a noite, depois do futebol, eu vou trazer um chutebol pra se comer, ou coisa assim parecida, enfim. Ou durante o dia ele manda um exagio, amor, obrigado por ter feito isso, amor, eu tô com saudade, amor, tô com uma gostosa. A noite ele come essa mulher? Come. É sobre isso, o clisismo mental é a conexão, é o tratar bem, é o deixar essa mulher sempre desejada, amada, estimulada. Mulher multiplica, ranço ou amor. Se tudo é pra ela, só patada, ela vai te devolver patada. Se tudo é pra ela, muito carinho, ela vai te devolver carinho. Mulher multiplica, dinheiro, mulher multiplica tudo. Sim. Desde que tu... Saiba ali fazer, né? Com certeza, são contentórios. Com algo ali. Exato. Esse clis que você fala, é clis que fala isso? Clisinho. Ele inseria tanto pra relações mais sérias, tipo casamento, namoro, ou ele não? Ele também entra naquela questão daquela ficada. Aí, eu acho bem legal, porque é pra qualquer momento. Mas você já parou pra pensar que na hora do namoro, o tempo de paixão tá bem alto. Sim, por isso que eu perguntei. Esse cara te manda mensagem o dia inteiro, que tá com saudade, que te acha uma gostosa. Você para pra pensar o que você vai dar pra ele? Não, você dá até mais de cada dia. Você nem pensa. Porque você tá tão estimulada, com tanto amor e com tanta transbordação de afeto, se sentindo tão única, que tu só vai. É ladeira pra cima, não tem nem abaixo. Sim. E aí, quando eu entro numa questão de relacionamento, você entra na relação do dia, cotidiano, rotina, primeiro que o beijo de língua já acaba, que é o principal ponto de conexão é de casal. O beijo de língua é o principal? Sim, é o principal. Tu já viu um namoro dar certo no beijo de língua? Não. Por que num casamento tem que ficar na hora da cama? Entendi. E aí, o que que acontece? Se o sexo tá ruim e o beijo de língua tá só conectado à cama, a cada vez que tu leva um beijo de língua, tu já sabe que tu tem que dar pra uma tranca. A cabeça, ela já fica... Ela ativa o cortisol. Ela diz, puta que lindo, eu tenho que dar. E já dá isso. Não é mais prazeroso. Entendeu? Entendi. Então, ative o clisinho mental. Conecte-se a essa mulher. Entenda o corpo dessa mulher, o desejo dessa mulher. Beije de língua. E beije de língua e foge. Porque no começo, quando você começa a virar essa chave, tu tem vontade mesmo de transar. Seu cérebro masculino já sabe que você tem que comer. E a mulher tá sabendo que tem que dar. Já tá sabendo ali que vai rolar. Imagina uma mulher, você pega de surpresa às oito horas da manhã com um beijão de língua e o cara vai trabalhar e não faz nada. Buga. Tá lembrando disso? Calma aí, você vai embora e vai me deixar assim? Ou seja, cara, ele não quer me comer. Porque, teoricamente, todo dia o cara quer comê-la com a chave de língua. O cérebro começa a virar pra outras coisas. Entende? E outra. Se a relação tá uma merda, a mulher vai ter essa... Sim, fala assim, como assim não tá comparecendo em casa? Sinal que tá comparecendo em algum outro lugar. É, já tá me beijando de língua. Tá pegando aí. O que eu quero dizer é... Ah, mas ele não faz. Não adianta que ele não faz. Faz, mas é o primeiro passo. E diga o quanto isso é importante. Porque, pra uma relação ser duradoura e interessante, comunicação é dois expostos. Sim. Não comer o direito? Fala. Não beijando de língua? Não beijando de língua? Fala. Não te trata mal? Fala. Mas não fala dando bronca. Fala usando empatia, amor. Eu não mereço isso. Você acredita que as mulheres têm muito receio de falar? Porque a gente ainda tem muito enraizado essa questão que... Você não pode reclamar do homem que tá ruim. Não pode. Você tem que ter sempre aquela mulher que desfica a casa. A mulher sabe que desfica a casa. Então, tá tudo perturbado? Seja você aquela pessoa calma, que tenta mediar. Então, isso não é um culto europeu, que é através também do conflito e do transtorno de se comunicar para algo que não tá bom, vem a base. Porque existe o aparar as arestas. Então, grandes guerras do mundo foram solucionadas. Muitas vezes, né? Nem começaram por argumentar, por conversar, por... Por aí, então, eu acredito muito na comunicação. Essa posição da mulher não reclamar, da mulher fingir orgasmo, da mulher se colocar numa posição de perfeitinha, né? É um tiro no pé, porque ninguém é perfeitinho. E outra pessoa vem pela crença de que se eu reclamar e for perder, ele vai me trair. Sim! Entendeu? Aí eu vou dar mesmo não querendo, porque senão ele vai pegar outra. Ele vai pegar outra na rua. Não tem nada. O cara que traz, ele... Ele tá atraindo a ele mesmo, porque ele quebrou um acordo feito por duas pessoas. Uma relação, ela pode ser monogâmica, pode ser poli, pode ser o que for. Desde que existe um acordo entre o casal. Só que, se ela é monogâmica, os dois têm que agir daquela forma. E quando ele trai essa mulher, ele, ó, tá indo atrás do desejo dele pra se sentir de novo desejado, amado, conflito, um beijo na boca. E não fala dele. Como é que tá faltando pra ele estar descansando? A traição fala mais da pessoa que trai do que diz que tem traído. Não é de quem deixou de fazer algo. Entende? Então, por isso que a comunicação intersexual, claro, a sexualidade, ela é uma sexualidade verdadeira. Ela é hoje, hoje, ela precisa da verdade. A verdade que alimenta. Se a gente parar, a sexualidade é uma maneira que gera vidas. E a gente consegue transar sem fazer isso, mas é uma maneira que transcende. Que ela levanta, ela tá ali, presente. Entendi. Então, saber levantar de uma forma que, na verdade, não dá pra eu transar e fingir orgasmo. Concorda? Com certeza. A gente até finge, mas não dá. É diferente. Não pode. Não pode. O cara vai, não pode. Se ela fingir, ela fica bom. É, pra sempre fingir, pra sempre ficar ruim. E você é insatisfeita ainda por cima. E mulheres insatisfeitas vão liberando cortisol. Cortisol é o hormônio da depressão, da ansiedade, do estresse. Aquela mulher que fala mal de todo mundo, até brincam, né? Então, é porque tá transando mal, não tá transando. Entende? Entendi. Então, é tipo isso. Eu não tô acessando pejorativo, pelo amor de Deus. O resultado das analogias bobas, pra entender, né? O quanto a gente triste, e isso pode ser um gatilho, né? Eu amo meu marido, mas eu não gozo. O que que tá acontecendo? Primeiro, vamos lá. Você conhece o corpo. Pega um golfinho. Vem cá. Você clora. Conhece o seu clitor. Conhece o seu ponto G. Conhece o seu ponto U. Ponto A. Ponto da deusa. Não tenha vergonha. É o teu corpo, né? E depois disso, agora tá bom, eu gozo. Eu gosto do pé de espio, eu gozo chorando, eu gozo de dor de cabeça. Porque tem vários tipos de gozar. Tem mulheres que choram depois de gozar. Tem mulheres que tem dor de cabeça depois de gozar. Tem tudo que é tipo de gozo. E gozo, o orgasmo, enfim. Porque gozo é líquido, né? Sim. E o orgasmo é a maior sensação de prazer. Então, vamos manter que... Não, não. O jargão normal de gozar, né? Então, assim, tem experiência de estímulo próprio. Pra depois cobrar do outro o que você, de fato, gosta. Porque a gente tem esse péssimo hábito de cobrar do outro. Porque um dia você foi educada, né? É, a gente foi educada a sempre esperar do outro. Principalmente a mulher, né? Eu vejo isso principalmente nessas animações. Quem é que nunca assistiu o Brancadimé, o Cinderela, o Rapazel? Você está sempre esperando algum príncipe vim te resgatar. Sua vida está uma merda. Aí vai chegar um homem no cavalo branco, lindo, bonito. Com o rosto harmonizado. Falando assim, vem, agora sua vida vai ser perfeita comigo. Coitada. Isso não dá certo. Não, gente. Pode que... Isso não dá certo. E essa utopia, ela é bem triste. A maioria das pessoas busca uma felicidade nova. E Lacan, ele já falava, né? Eu não amo o outro. Eu amo a minha falta no outro. Ou seja, eu me amo. Interessante essa frase. Então, assim, ele é tão bom, ele é tão sensível, ele é tão gentil, ele é tão... Para para avaliar o que no outro fez se conectar ao outro. Geralmente, a tua falta. Então, o amor é sempre uma sensação egoísta. A gente não ama o outro. A gente ama no outro aquilo que falta na gente. Gente, minha cabeça fez assim, ó. Buf! Mas, continua nessa. Se entende. A gente não se relaciona com alguém ator. É sempre por algo que me falta. Por exemplo, quando as pessoas que conhecem namoram com uma pessoa ciumenta, termina, vai para outra, mais maluca ainda, termina, vai para outra. Ah, várias. Várias. É um sintoma. Essa pessoa provavelmente tem uma autoestima tão baixa que ela precisa da loucura do outro para alimentar um. É um sintoma maravilhoso. Entendi. Eu estou falando aqui, gente, de forma rasa. Sim, gente. Sim. Pencelando. Mas, para de falar mal do namorado ciumenta, ciumento ou ciumenta e olha para dentro. O que é que vai te falar? O que vai te falar é que vai te falar sempre no mesmo que o filho dela também. Mas, aí, no caso, como eu vou analisar isso e, depois de eu analisar, como eu vou poder mudar? Porque não é uma coisa fácil, né? Por exemplo, uma pessoa que ela se envolve em vários tipos de relacionamento que acaba tendo uma coisa ali, quem está de fora é mais fácil perceber. Mas, você que está dentro, ainda mais no começo, porque tudo no começo é aquela paixão, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Mas, todas as pessoas que têm um tipo de relação, que é aquela forma de ciumenta, ele é por ciumento, elas têm uma percepção, não tem? Sim. Essas tuas amigas ou amigos, ai, que ela é doida mesmo, ela é maluca, ela é ciumenta. Eles têm a noção. E, é óbvio, o start, ele acontece sempre. Por que eu amo a psicologia? Por que eu amo o ser humano? Porque mudanças só vêm em período de desconforto. Se está tudo bem, tu não muda. É verdade. E, às vezes, pode ser um tudo bem burro. Está tudo bem também. Entendeu? E está tudo bem. Mas, se te causa desconforto, vai te causar um problema. Aí, cabe a te dar dois pontos. Ver quais são os gatilhos. Verar para o teu alto valor e buscar terapias que façam sentido para ti. Leituras, grupos de ajuda, seja o que for. Para tu fazer essa virada. Não adianta. Não é a tua mãe, não é o teu pai, não é a tua melhor amiga, não é eles que vão decidir mudar a tua vida. Por isso que eu falei, nunca é sobre o outro. É sempre sobre a gente. Então, quanto algo te causa extremo desconforto, é a hora da mudança. E o teu cérebro gosta muito de ficar no conforto. No cômodo ali, né? Porque ele não quer pensar. Não gera muito trabalho. É, ele não quer ficar ali se queimando. Ah, meu Deus, tem que mudar. Pegar outro caminho. Não. Ele está habituado a não se estressar. Mas você pode estressá-lo e ele vai acompanhar. Porque mudanças são hábitos. Mudar hábitos. Então, toda vez que a gente entende quem a gente é, o que a gente quer, o universo trata de ir fazendo limpas. Ele vai... Porque não faz mais sentido sentar na mesa com alguém que te humilha. Não faz mais sentido conversar com alguém que só fala do vizinho. Tu já pulou essa foto. Isso seria muito a questão também da dependência emocional? Também. Que hoje em dia a gente fala muito. Eu gosto de falar que nunca a gente vai dar rota pra nada, né? Sim. Mas, fato, isso tem. Mas todo mundo é um pouco dependente de algo, né? Seja de uma academia, seja de um namoro, seja de um casamento, seja do trabalho. A gente é sempre dependente de algo. O problema é, isso está me fazendo bem? É sempre esse ponto. A dependência, ela tem que te fazer bem. E tudo aquilo que te deixa dependente, nem sempre faz bem. A maioria das vezes. Malhar demais não faz bem. Começar a correr 100 quilômetros por dia não vai fazer bem pro quadril. Né? Beber 6 litros de água por dia não vai fazer bem. Você vai ver, não, a pessoa me enjora. Entende? Então, assim, o que é que vai te causar desconforto? Tá te causando desconforto? Essa é a chave da mudança. Buracos emocionais existem. Temos vários. Tudo tá lá na criança ferida. Tudo tá lá. Em algum momento que você foi abandonado. Em algum momento que alguém foi rispido contigo. E isso vai reverberando, você vai crescendo, você vai se transformando em um adulto que vai sabendo se defender ou não. Ou você acata, ou você grita demais, ou você vira as suas energias masculinas e femininas. É muito complexo. O que importa é se entender. É sempre olhar pra dentro. Então, é começar a entender por que eu me transo. Por que eu fico nesse tipo de relação. Por que eu bebo tanta água. Por que eu tenho medo de dirigir. Entende? Entendo. É que eu acho isso também muito complicado, assim. Porque eu já fiz terapia, né. Eu já tive depressão, fiz terapia. Vivei um relacionamento abusivo na qual eu era muito dependente. E aí, na terapia, traz essa questão. Olha, você precisa se conhecer. Olha pra dentro. Às vezes, aí eu entendi que a minha dependência veio muito de traumas que eu tinha na infância. E que juntou tudo ali. Mas, assim, ao mesmo tempo que você tem que se entender, parece que você também tem que entender os traumas do outro dentro de um relacionamento. E aí, é muito trauma pra você estar entendendo de uma vez só. O trauma do outro não significa que seja o teu. Eu sempre brinco assim. O lixo é teu. Segura. Não é meu. Então, o problema é tu me tratar mal e eu ficar mal porque tu me tratar mal. Digamos, por exemplo. Tu hoje acordou meio atravessada. A gente tá namorando. Acordou meio braba hoje. Aí, a gente tá lá fazendo almoço. Aí, tu chega e fala. Ai, eu tô meio estressado. Não quero falar contigo agora. Não gostei de tal coisa. Tá, ele não gostou da garrafa d'água em cima do... Vai. Da pia. E tu que deixou lá. Tu não fala de ti. Tu sempre deixou ali. Ele tá puto com alguma coisa. Alguma coisa aconteceu. E tá tudo bem. O problema é se a minha culpa, a minha falta de alto valor e tudo isso, eu coloco aquilo como ai, meu Deus, eu deixei uma garrafa ali. Agora eu vou ter que ir. E eu ficar pequenininho com isso. Não, não deixa. Depois o pessoal vai pensar. Nada se resolve de cabeça quente. Deixa. Ela vai pensar e vai ver que fez merda e vai voltar. Entendeu? Entendi. O problema é quando a gente pega o lixo do outro achando que é nosso e quer acomodar isso tudo. E aí vai dar merda. Porque tu vai ficar mal, ele vai ficar mal e vai pôr o mundo ficar mal. Então, se o lixo é dele, tu tens a segurança plena e absoluta de que não é teu, foda-se. Mulher, olha, você falando assim, mas é bem difícil. Terapia? Terapia. Estudo e outra coisa. Quando vem essa dor da culpa em ti, tu dura, respira, não responde como uma criança. Criança faz o quê quando quer biscoito no mercado? Não, você joga no chão e birra. Ela briga. Então, quem é você no rolê? O adulto ou a criança birrenta? Ah, tira a tua essa garrafa. Respira, tira a garrafa, aguarda, sai. Avalia. Tá, eu deixo a garrafa ali. Ele tá estressado. Tá bom, foda-se. Por que eu vou brigar? Entendeu? Entendi. O que pode ser repensado e não tem certeza se aquilo vai mudar naquele momento, alguma história, agora, se não... Se você não tem certeza do que tu quer falar, se tu tens a certeza que aquilo não vai mudar nada, volta a três casas. Fala depois. E se tu não lembrar do que é pra falar depois, nem fala, porque não tinha importância. Eita, gente! É complicado. Ainda mais pra quem não consegue segurar muita coisa aqui, segura e você fala... É, mas quem tá falando? A criança ou o adulto? Entende? Entendo. Isso é o acolher. Porque, às vezes, a gente não tá falando do outro para o outro. A gente tá falando de uma dor nossa pro outro segurar o lixo da gente. Sim. E isso reverbera muito também na sexualidade, né? Se a gente para pra pensar que a sexualidade é aquela energia vital nossa. Na questão de... Vai, ela mora um pouco mais que eu peguei... Tipo, quando a gente tá falando de relacionamento e estamos falando dessa questão de entender criança, adulto... Se a gente parar pra pensar que a sexualidade é essa energia vital, na qual ela move muitas coisas da nossa vida, esses maus desentendimentos, essas coisas, elas também vão mexer ali nessa energia. Sempre. Quando a gente não tá bem, quando... Vamos lá. Quantas mulheres no mundo transam para agradar o outro? Ah, várias. Entendeu? E se eu não sei quem eu sou, eu vou estar sempre agradando o outro. Isso vai reverberar na cama, vai reverberar com pai e mãe. Vai reverberar no trabalho, com amigos. Quando você se posiciona sobre o seu desejo e sobre até onde você vai, isso também vai pra cama. Entende? Entendo. Porque a sexualidade é verdade. E isso não é uma viagem tirada de um livro, não. Psicologia estuda sobre isso. É uma energia pura, limpa. Então, é verdade. Então, eu não gosto de dar o toba, por exemplo. E tá tudo bem. Não sou obrigada a dar pra te agradar. Ouviu, mulherada? Viram? Ninguém é obrigado a nada nessa vida. Ninguém tem que nada nessa vida. Eu gosto de me masturbar enquanto penetra. Legal. Então, vamos fazer. Ah, mas ele não gosta. Tu já fez na frente dele? Tu já pediu? O homem é visual. Você acha que ele não gosta? Porque tem uma diferença entre eu achar e ele não gostar. Certo. Muitas mulheres vivem em cima de uma relação no achismo. Insiram. Brinquem. Tragam pra hora da cama seus desejos. E quando ele realmente não gosta? Porque eu tenho muitas amigas. Não é eu, tá, gente? É amigas mesmo. Que eu vejo sex toys, né? E aí eu ofereço o vibrador. Falo o benefício. E aí a pessoa fala assim pra mim. Ah, eu não compro porque o meu marido não gosta que eu uso. Falei, mas então usa com ele. Não, mas ele... Um caso que aconteceu recentemente foi que a minha amiga falou que ela não ia comprar um... Que ela tinha até um vibrador, mas que ela não ia comprar outro. Porque o marido começou a reclamar que ela só gozava quando estava com o vibrador. E aí isso mexia com ele. É, então vamos lá. Sabendo que provavelmente essa relação deve estar tendo cinco minutos de hora de coito. O cara deve beijar mais três antes. Só deve chamar a mulher de gostosa na hora da cama? Provavelmente. Ele não está estimulando o clisinho mental e não está fazendo uma boa para eliminar? Ok. Mas também tem a questão... Estou aqui supondo, gente. Não conheço a amiga da Bruna. Mas aí dá um relatório. Então assim... Provavelmente, de fato, essa mulher só vai gozar mesmo com o vibrador. Né? Por quê? Porque é um estímulo e um trítoris que tem oito mil terminações nervosas. Saiu um estudo agora que tem dez mil. Dez mil. Exato. Então, é um bichinho feito só para gozar. E bem estimulado na velocidade do crel, que é o que os vibradores trazem. Meu amor, é inevitável. Você vai gozar. É ótimo. É maravilhoso. Não tem como. Então, uma penetração com o clítoris sendo estimulado, tu vai gozar. Então, agora o cara tem que parar de reclamar. Aprendeu a usar o golfinho. Faz massagem no corpo dessa mulher com o golfinho. Pega lá. O dela. Vai fazendo massagem. Tananã. Penetra. Estimula. Ou aprende a usar a língua, meus queridos. Vocês não sabem usar a língua. Ô, gente. Um oral bem feito. Um oral bem feito é a melhor coisa da vida. E vocês não sabem usar a língua. Ai, minha mulher não gosta de oral. Aí a primeira pergunta. Ela não gosta ou você não sabe fazer? Isso é muito. Eu vivi um relacionamento de cinco anos e meio. Na qual eu falava. Gente, eu não gosto de oral. Ai, eu prefiro fazer do que receber. E aí, quando eu me larguei desse relacionamento. Que eu experimentei um oral bom pela primeira vez. Não, não tem como não gostar. Eu falei. Nossa, isso é bom. Quero mais. É maravilhoso. Tem o ponto U pra ser estimulado no oral. Não precisa ser direto no clítoris. O ponto U seria onde? O ponto U é ao redor da uretra. Ele faz o U. Tá aparecendo? Então, aqui. Aqui tá o clítoris, né? Certo. A pérolazinha do clítoris. Aqui tá, teoricamente, a uretra, né? Certo. Então, o ponto U é isso. É ao redor. Então, você não estimula a cabeça do clítoris. Você estimula ao redor. Se você fizer em forma de pinça. Segura aqui e a língua só aqui do lado. Essa mulher tem um gozo. Você muda. Segura aqui e só a língua aqui. Outro gozo. E você vai trocando, trocando, trocando. Essa mulher vai ter múltiplos orgasmos. E não estoura feito o clítoris. Quando estoura o clítoris, o que que acontece? Aí, deixa aqui. É, você fala... Não, 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 não. Deixa aqui. Ali é diferente. Não tem uma explosão do clítoris. Gente! Eu vou tentar esse ponto U aí. Não sabia, não. Meu amor. Não quer outra coisa da vida. E o ponto A? Porque eu já me falava que o ponto A seria na parte interna. Isso. Quase no útero. Não seria ali no útero? Não. Ele é... Vamos lá. O ponto G. Temos aqui o ponto G. De 3 a 5 pra dentro. Certo? Sim. Que seria a estimulação do clítoris. É o ponto G aqui embaixo. Sim. O ponto G vai estar sempre nessa região. Tem até o ossinho aqui. Geralmente ele tá bem atrás. De 3 a 5 centímetros. O ponto A é de 5 a 8. Ele é um ponto onde tem um tecido mais liso. E o que é legal desse ponto? É que ele vai ter um prazer muito parecido com o ponto U. Só que muitas mulheres ficam desconfortáveis. Porque ele é incômodo no começo. Por isso a questão de se tocar. Toque-se. Se toque-se. Toque-se com um gofinho. Ele vai chegar ali tranquilamente. Então, se você aprende o ponto A, você também pode ter orgasmos múltiplos dentro dessa região. E geralmente ele é no atrito. Ele não é na socação. Ele é no roça-roça. Seria quando você prende a pessoa assim com a pele e fala, não sai daqui. Sabe aquela cavalgadinha sem cavalgar que você fica só no redondinho? Sim. É nesse ponto. Ai, gente, eu já utilizo o ponto aí. Exatamente. Já viu o quê? Tipo, não mexe. Eu digo que muitas mulheres gozam no susto. Ela senta no boy. Não mexe, não mexe. Fica aí. Ela vai lá e faz todo o trabalho. Dá uma gozadinha. É o gozar no susto. E depois elas ficam tentando repetir e não alcançam mais. Porque provavelmente aquele dia ela estava um pouco maior. Extremamente excitada. A prisinha mental foi ativada. O corpo dela estava para aquilo, né? Porque não adianta. A mulher, ela goza via conexão. Ela tem que estar conectada ao boy. Não é só põe para fora e vamos fazer as coisas. Independente se ela conhece o boy hoje. Exemplo. Eu saí com o boy. Quis se nozar com ele ali no primeiro encontro. De certa forma, eu tive então essa conexão com ele. Não foi só o desejo, o fogo, a vontade de dar naquele momento? Ou foi também? Desejo, o fogo, a vontade de dar, a conexão. Já é basicamente toda a mesma coisa. Se eu dou para o meu marido, se eu dou para o meu namorado, se eu dou para um boy que eu conheci hoje, tudo tem a ver com desejo. Eu quero dar. Isso é desejo. Então, isso é conexão. Isso é vontade. E está tudo bem. Se a prisinha mental ativada... Com o boy que eu conheci hoje, com certeza alguma coisa ali bateu a mais. Ele não teve tanto tempo de estimular o meu prisinho. Mas ele provavelmente... Se eu conheci ele na balada, ele pagou um drink para mim. Ele ficou de mão dada. Sabe aquele... Sim. Paguei de casar hoje, assim? Sim. Eu senti, ai, a mais cuidada num dia só. Enfim, gostei. Qual é o mal de dar na primeira vez? Eu sou extremamente a favor de você fazer o que você quiser, porque ninguém tem que ir nada porque o outro está mandando. E esse é o ponto. Se eu não estou segura e eu estou dando, porque todo mundo dá na primeira vez. Mas no outro dia, eu, mulher, tenho ressaca moral, ou eu, homem, ela vai me ligar, será que foi bom? Será que eu estou segura? Meu corpo? Se eu tenho algum tipo de dúvida sobre o outro dia e eu sempre bato uma ressaca moral, não dá. Porque isso não te faz bem. Já, se você está cagando, você conhece o seu desejo, conhece o seu corpo e dane-se, vai, inclusive tem artigos que foi nos Estados Unidos, que casais que transam no primeiro encontro, sem pudor, sem essa nóia, tendem a ter relacionamentos duradouros, longos e felizes. Já, se eu estou ambientada num sistema extremamente patriarcado, cultural, onde o cara tem que fazer joguinho, tem que fazer joguinho, no outro dia quem liga tem que ser ele, tarará. Eu não sei o que fazer, porque eu preciso estar dentro desse corpo que todo mundo me pede, a probabilidade de eu dar um tiro no meu pé e ficar muito mal, porque eu dei na primeira vez... É maior. É muito maior. Então, aquela ressaca do ar, não devia ter dado. Se tem essa dúvida, não dá. Entendi. É, gente. Aí, né? É. E outra, eu vou dar para um cara porque eu estou botando o meu desejo naquela hora, e não porque eu estou buscando um namorado. Zerem as expectativas. No começo é fácil, mas depois eu acho que é um pouquinho complicado quando você tem um certo convívio, não? Nessa famosa ficada. Então, mas a ficada, vai lá, a gente está falando de dar na primeira vez, né? Então, eu vou dar porque eu quero, e não dar porque eu quero namorar. Certo. Tem uma diferença. Porque quantas amigas que você tem, ou que você conhece, que deu para eu falar, eu não tenho feito. Fica ali esperando aquela ligação absurdamente. E se o cara não liga, eu não devia ter dado na primeira vez, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito isso. Eu fiz alguma coisa errada. Eu fiz alguma coisa errada. Não, esse cara também é atravessado pela cultura. Esse cara também tem um monte de tabu na cabeça dele, que o moleque dá na primeira vez, ainda mais agora tem um monte de coisa aí, né? Você acha que a gente está vivendo um novo padrão de relacionamento de sexo? Porque sempre teve, né? Como mulher tem que se comportar, como homem tem que se comportar, não pode dar. Você acha que hoje a gente vive um novo padrão disso? Eu acho que hoje a internet, Bruna, ela é um serviço, um desserviço social. Porque é tanta gente falando tanta coisa que a gente está numa busca insana. como sempre, como sempre existiu. Isso não é de hoje. Para se enfiar num padrão, né? É aquela tal, tipo, vamos para a época do colégio. No colégio tinha as patotinhas, né? As equipezinhas. Então você se identificava com quem você queria e se conversava no meio delas. A mais escolada, a mais nerd. Hoje é a mesma coisa. Exato. E hoje a internet lá te traz o redfield, te traz o feminismo, o antifeminismo, o machismo, o antimachismo. Então, assim, quando a gente vira meio insano e um soldado de uma verdade absoluta, a probabilidade da merda é muito grande, né? Porque você não abre o horizonte, não amplifica para tentar entender outros pontos. Mas está tudo bem. Então, não existe, não é uma questão de ter padrões hoje. O que eu, na minha humilde opinião, é a gente não está entendendo quem a gente é que, por isso, se perde em tantos padrões. É. É sentido. Entende? Eu acho que, a partir da hora que você conhece a sua essência, você sabe que o seu caminho pode vir o maior antifeminista, o maior machismo. Você vai dar no primeiro encontro e foda-se. Mas se você sabe, não, eu sou uma pessoa mais antiquada, eu não dou no primeiro encontro, está tudo bem. É a sua verdade. Sexualidade. Verdade. É o que eu quero. Entende? Sim, sim. E é sobre isso. Tudo que é fake não vira. Eu perguntei isso porque eu vejo hoje muito na internet, quando a gente pega essa questão de sexualidade, essa questão de relacionamento, aqueles, poxa, assim, aprenda a deixar de sumiço. Como manter o homem preso a você. Cinco passos para você fazer. E aí, você vai olhar os comentários. Lógico que eu escolhi os primeiros comentários no padrão, que é aquela página que segue a página que é para fazer, mas você vai ver ali os comentários de verdade, e tem as mulheres falando, ai, eu quero, eu preciso, não sei o que, vou usar. Então, às vezes, a ideia que me passa é que, hoje em dia, a gente também vive muito carente, né? E se apega a esses tipos de padrão. Ah, não pode mostrar interesse. Faz joguinho de interesse. Não liga, não manda. Mas é que tá, a gente volta para o jogo. Cara, vale a pena a gente começar jogando com qualquer coisa. Não vale a pena. A gente é multifacetado, a gente tem que ser uma pessoa em cada tipo de ambiente. A gente ainda vai começar com alguém, ainda vai ter que fazer mais umas caras e bocas. Não, bota a essência, bota quem você é. Se mantém em quem você é. Ai, não, vou dar charts nisso para ver se ele vem. Sabe, não seja uma louca psicopata que fica no pé do cara 24 horas, porque também não dá certo. Aí você ia estar sendo abusiva. Exato, aí nessa questão de ser abusiva também você tem um problema. Entende? Você é um buraco emocional. Isso, exatamente. Não, seja você. Porque o que vem, vem livre para ti. Aí ficar fazendo joguinho, eu acho que cada um entende o que quer. Quando a gente sabe para onde está indo, fica fácil a gente ter esse caminho mais claro. Não é jogo, não é brincadeira, é o que eu gosto, é o que eu quero, é o que eu faço. Sabe? E aí é livre e zerar o julgamento do outro. É óbvio, gente. Vivemos numa sociedade. O julgamento do outro é importante, sim. Eu não vou aqui cagar essa regra, porque eu sei o quanto é importante a sua mãe lhe aceitar, o seu pai lhe dizer amém, os seus amigos. Mas, antes disso, tem o eu. E se o eu é consciente dos meus limites, o outro pode até me xingar. E eu vou dizer, tá bom. Ok. Foda-se. Entendes? Sim. Também não vamos ser burros o tempo inteiro e vamos entender, às vezes, o feedback de algumas pessoas. Mas não quer dizer que seja verdade absoluta. Você tem que viver ali num equilíbrio, né? Exato, mas esse equilíbrio pode estar sempre em cima da tua verdade. Vamos parar de se culpar, vamos parar de se colocar na função onde a gente tem que estar sempre agradando o outro. Quem te agrada? Agradar o outro passa. Sabe? Sim. Fazer jogo. Pra quê? Ai, Fê. Eu tô ficando com o boy. Ele tá sempre olhando meus stories. É, o pessoal fala que a famosa forma de mostrar interesse é curtir nos stories, né? Ai, ele curtir nos stories. Mas quem sabe você tá pensando ali embaixo. Tipo, e... Cara, atitude não é ver history. A atitude é te dar atenção, a atitude é te mandar uma mensagem, a atitude é perguntar como é que tá sendo a tua semana, é se interessar por ti. Ai, Fê, você pode me ver na quarta e às vezes ele desmarca em cima da hora. O que você tá fazendo aí, gata? Entendeu? Para pra pensar. Você tá sendo comidinha ou você tá ficando com alguém que, de fato, tá valendo a pena? Mas aí que tá, Fê, como a gente sabe... Porque dói. Bem. Quando dói, quando começa a te colocar a interrogação, você sabe, a sua intuição sabe que não vai pra frente. Porque às vezes eu acho meio... Olha, eu aqui, ó, já abri no coração. Vamos lá, vamos, vamos. Porque às vezes eu acho meio confuso, exemplo. Somos adultos hoje em dia, né? Você vai se envolver com uma pessoa, a pessoa tem responsabilidade, trabalha, estuda, tem casa, tem filho, sei lá. E aí, como você vai entender que, tipo, esse cara, ele só tá me comendo? Ou esse cara, sim, ele quer, mas também é meio atarefado, é meio... Perfeito. Existem desculpas e existem, de fato, compromissos. E a gente sabe a diferença entre os dois. Por exemplo, combinei de sair pra comer uma pizza, certo? Do nada ele manda uma mensagem, ah, eu tô aqui com as crianças, acabei pegando, me enrolei, não vou conseguir te ver. Desculpa, mas sábado eu quero te ver. Ou sexta eu vou recompensar isso. Aconteceu a mesma coisa, o cara diz, ah, tô aqui com as crianças. Pô, a gente vai se falando. Entende? Você consegue sentir no tom, você consegue perceber. O nome disso também é, escute a intuição. Escuta. E não faça de quem não te coloca como prioridade a prioridade do rolê. Como adulto, leva, abre, amplifica teus pacotinhos. Precisamos de muitas escolhas também pra entender onde é que tá. Desde que isso te deixe confortável, isso é óbvio. Né? E uma coisa é certa, mulher não consegue dar pra mais de um por muito tempo. A gente elege o rolê. A gente elege. Por exemplo, você tá ficando com cinco. Certo? Aleatórios. Então, ali, os cinco, ali, você tá balançando os pratinhos. Sabe os pratinhos? Você tá ali balançando. Sexta-feira é um, terça-feira é outro. Você tá ali. E aí, o de quarta é o mais legal. O de quarta te come direitinho, beija na boca, te manda mensagem todo dia. O cara é um querido. Cara, se o de sexta faz contato, mas o de quarta fez contato na sexta... Você vai priorizar o de quarta. Vai priorizar o de quarta. E é assim que funciona. Então, e você vai entendendo nessa prioridade de fato. O que esse cara fez diferente dos outros cinco? Ele me priorizou, ele me dá atenção, ele me dá... Entende? Sim. Ah, mas como é que eu sei? Tem um monte de boy que faz isso. Não, você sabe. Você não é prioridade. A gente sabe quando a coisa tá evoluindo. Né? É uma prioridade. Gente, não existe começo, meio e fim, mas a gente sabe quando o barco tá indo pra um caminho, assim. E pode ser que não vire relação, mas foi um bom momento gostoso. Né? E tá tudo bem. Mas que ânsia é essa de querer uma relação tão... Aproveita. Curta a solitude. As pessoas têm medo da solitude. Isso é verdade. E aí ninguém pratica solitude. O que é solitude? Autocuidado, ver um Netflix sozinho, tomar um vinho sozinho, ler um livro, fazer exercício físico. Cuidar de si. Cuidar, olhar pra dentro aí. Entende? Entendo. É por aí. E aí o que que eu fico? No outro, no outro, no outro. Porque eu tô sempre em busca do outro. Que busca, lembra do Lacan? Sim. A busca é essa que eu tô me colocando pro outro, se nem eu sei a falta que eu tenho. É bem maluco. É bem maluco. Mas dá pra entender. Deu, deu. Deu pra entender. Então vamos parar de catar no outro aquilo que falta dentro da gente. Entender o que falta. Exato. E o que que falta? Não sei. Vamos fazer terapia. É só na terapia, Fê, que a gente consegue entender isso. Eu pergunto, eu sei que a terapia é muito importante, eu já fiz, sinto falta, preciso voltar, aliás. Mas tem gente que não tem essa possibilidade de pagar uma terapia, porque infelizmente a gente sabe também que hoje em dia é caro, não é uma coisa tão acessível assim. E os que são acessíveis, às vezes vai demorar um certo tempo, você não vai ali conseguir, porque eu falo que terapeuta é muito também de pessoa, né? Tem pessoa que se for fazer terapia, você vai falar, não quero, não gosto, e tem aquele que encaixa. Mas aí, quem não tem essa possibilidade de fazer uma terapia? Eu vou até parafrasear meu professor, né? Que ele diz, toda terapia é uma forma de terapia, ou seja, igreja é uma forma de terapia, constelação é uma forma de terapia, um bar, sentar no bar e ter aquela amiga que, de fato, segura a tua mão e é uma forma de terapia. Um livro é uma forma de terapia, porque o negócio é abrir, é estartar, né? É começar a dar um passo para essa evolução. Então, não precisa ser necessariamente um psicólogo, um psicanalista, mas pode ser formas terapêuticas. Às vezes, um cursinho da internet lá, como começar a me amar, né? Como fazer sexo, de que forma é, por exemplo, eu tenho um lá que é fácil ele gozar, né? Sim, meu, aquilo ali, eu falo sobre isso, falo sobre alto valor, consciência corporal, aquilo já pode ser um start, porque é estartar. Toda forma de mudança terapêutica é dentro para começar a ir para fora. Então, o livro, às vezes, pode dar conta, porque você tem que virar uma chave. Não adianta eu te colocar na terapia se tu não está disposta. Não adianta eu te levar para a igreja se tu não está disposta. Não adianta eu te botar em uma roda de constelação se tu não está disposta. Não adianta eu te colocar no yoga se tu não está disposta. Então, tem gente que se reenergiza colocando o pé na areia e ouvindo o barulho do mar. Ok, estamos em São Paulo, né? Aqui em São Paulo você vai se energizar no asfalto. Mas florípeso é padrão, mas você entende? Ai, quero. É isso, você tem que entender qual é o tipo de mutação da tua vida, sabe? O que é que te muda, o que é que te faz, te dá gás e te dá essa percepção de mudança. Entendi. É por aí. É, gente, a conversa aqui filosofou. Não, ultimamente, tá, tá, eu ando numa fase filosófica que tá uma loucura. Mas é gostoso. Eu acho que a gente acaba focando muito nessa questão que a gente falou na primeira conversa. Sexualidade, corpo, entender. E faz parte, né? Sua cabeça, sua mente, ela faz parte. Eu acho que o se entender não é só o corporal, mas é também o mental. E eu acho que o mental é até um pouco mais difícil. Porque você tem que lidar com várias questões, assim, que às vezes você não sabe como... Exatamente, por exemplo, eu faço uma brincadeira que é enquanto o homem tem 30 boletos pra pagar, ele precisa dar uma zinha pra pensar melhor. A mulher vai pra cama com um das áreas atrasadas, fodeu. Ela não consegue, ela pensa, boleto, meu boleto, ai meu Deus, eu perdi o cartão, ai meu Deus. Ela não consegue, ela não consegue. Porque, então, entender essas diferenças entre homem e mulher vai também melhorar a relação do casal, né? Por quê? Porque sim, somos diferentes. Lembra lá das deusas e um dia viramos bruxas? Então, assim, é toda uma questão antropológica, é toda uma questão fisiológica. O meu corpo, ele tem 864 pontos, ele demora até 20 minutos pra se esquentar. Fato, isso é claro, isso é ok. O homem, em 3 minutos, faz tudo, levanta, goza e ainda dorme. E dorme, entendeu? E ainda fala assim, foi muito bom. É, não, foi bom pra você? Tipo, nunca diga, foi, se foi uma merda, gurias. Fala, ah, não. Então, a gente amanhã fala sobre isso, amor, dá licença. Entende? Então, é diferente. Enquanto o homem habita a caixa do nada, a gente habita o excesso de comunicação numa única caixa. O que é a caixa do nada? O cara chega do trabalho, você toma o banho, senta no sofá e coloca o jornal. Ele não tá vendo o jornal. Ele tá ali, ó. Ai, tô descansada. Ela achei, tô em casa. Aí a mulher tá na cozinha. Entendeu? Ele, ah? Às vezes ele só fala, entendi, entendi. Daí ela diz, repete. Será que vale a pena repetir? Né? Será que vale a pena pedir pra repetir, fazer um BO nessa hora? Entende que o cara tá na caixa do nada. Entende, respeita esse momento dele também. Porque ainda eu até brinco, né? Na hora que ele falar alguma coisa, tipo, hã? Fala blá, 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 blá. Ele vai rir, continua vendo o jornal. E depois, conseguir lembrar pra repetir, porque tinha tão importante pra falar naquela hora, você repete. Mas se provavelmente você não lembrar, porque você não vai lembrar, porque você tava falando da vaga da garagem, do condomínio, que colocaram o carro no lugar do teu, porque isso não vai mudar a vida de vocês, não conta. Passa. Outra hora vai aparecer na hora que vocês estão comendo um vinho, uma cerveja, e vai ser um papo diferente pra vocês, inclusive, rirem dessa situação. Entende? Sim. Então a gente, às vezes, com a necessidade de querer ser ouvido o tempo inteiro, a gente também atropela uma coisa que não precisa. Respeite os limites dos outros. Isso não te faz menos amada. Eu ia falar isso. Não entra muito nessa questão que a gente sempre bate de ai, mas ele não me ouve, eu tô falando. Tem até um levantamento, essa questão que foi levantada, é que, geralmente, a mulher, ela quer, quando ela tá com alguém, ela quer que aquela pessoa ouve ela, ela quer falar ali, dividir o dia a dia. E aí, quando você fala assim, ele não prestou atenção, tudo bem, às vezes acontece. a gente não bate muito nisso, porque às vezes eu quero falar alguma besteira naquele momento. Sim. Eu tô me abrindo ali. E aí, ele não está me ouvindo. Mas é que tá, você tá lavando a louça, fazendo a comida, se abrindo, o cara acabou de chegar, tá na frente da televisão, com o jornal ligado, tem duas crianças no quarto. Pô, cara, não dá pra se abrir nessa hora. Dá pra entender a dinâmica? É uma dinâmica bem... Bem complexa. Por que que não espera? Faz, né, tá lá na cozinha, tá lavando a louça, pra o cara estar botando as crianças pra dormir. Um exemplo, vamos supor que já acabou o jornal. Eu vou botar as crianças pra dormir, vocês vão jantar. Aí começa uma conversa. Suave, calma, feliz, tranquilo. Ele vai estar pronto em outra caixa pra te ouvir. Sim. O problema é que a gente quer atropelar. Quer tudo agora, né? Quer tudo agora. E às vezes a gente ainda dá culpa de dizer, pô, ele não me escuta. Não me escuta, porque tu não me ouve, porque tu não me dá bota. Então repete. Não quero falar hoje, não lembro o que eu queria falar. Só que é horror. E outra, vai ver também se vocês dois estão transando direitinho. Vai ver se tá rolando o clusinho mental ativado. Começa a perceber. Lembra que a mulher multiplica ranço? Sim. Isso é um ponto de ranço. Entendeu. Entende isso? Entendi. É tanta tensão que não tá correndo lá dentro que pode estar acontecendo ali. Por exemplo, mesas organizadas tendem a mostrar características de pessoas bem na vida sexual. Mesas desorganizadas, a vida sexual dela tá um caos. Eu falei assim. Acabei de pensar na minha mesa. Na verdade, pensei no lugar da roupa que tá mega de... Ele ia falar, agora dá a roupa que entra no lugar da mesa? A organização tem muito a ver. com essa questão da energia sexual tranquila, feliz e rádio. Gente, não tem como, né? É muito o ambiente da nossa vida pra manter o equilíbrio. Tudo reflete. Eu fiz um podcast com o Nando Garcia. Eu gosto muito dele. E a gente falou, né? Às vezes, bate aquele momento de mudança na vida da gente ou coisa que começa a causar incômodo, né? Então, ó, essa é uma forma terapêutica. Legal. É... Começa a doar coisas, arrume o armário. Porque quando a gente olha pra fora a organização, o cérebro entende que dentro precisa organizar também. Entende? Então, é um caminho positivo. Começa a se livrar daquilo que não tá mais fazendo sentido. Joga os livradores velhos fora, né? Arrume as brusinhas que não estão mais... Que não estão mais... Que não estão mais... Que não estão mais... Setorize o seu armário. Setorize e o teu cérebro ele também vai setorizando dentro. Ele vai te dando mais clareza de ações e atitudes. Isso é uma boa dica. É, gente. Amanhã eu vou arrumar meu guarda-roupa. Vou arrumar os árvores. Amanhã eu vou... Eu só acho. Vou arrumar meu guarda-roupa. Mas é bem complicado, Fê. É bem complicado. E a questão da sexualidade tem em cima disso tudo. É, gente. A falta de comunicação falar na briga que não é a dor. Como é que está faltando para estar dando essa briga agora? Né? É... Lista dos 5S, né? Vale a pena? Vai mudar a minha vida falar agora? Vou ter... Vou conseguir mudar isso agora? Entendeu? Se for tudo sim, faz. Se tiver dois anos, tá? Esquece. Segura. Essa questão de segurar aí é... Pelo menos pra mim. Não sei o pessoal que tá assistindo, mas pra mim essa coisa de segurar é um pouquinho complexa. É, um pouquinho complexa. Porque eu sou uma pessoa sagitariana, né, gente? Não é que eu sou imediatista, mas eu não consigo dormir com algo não resolvido. Sabia que uma boa noite não evita problemas absurdos. Eu estou aprendendo sobre isso, mas confesso que ainda é muito complicado. Porque se ali tem algo que me achateou, que tenha... Eu tenho a ideia que a pessoa precisa saber. Não, e ela vai saber. Você vai falar apenas se você dormir. Eu te amo. Se é uma relação que de fato tá unificada, tá valendo a pena e tal. E amanhã eu preciso conversar com você. Ponto. Isso é comunicação. Beijinho, vai dormir. Você acorda com a cabeça mais leve. O teu cérebro acomodou todo esse teu impulso. E o papo vai ser mais assertivo. Já parou pra pensar que na hora da raiva a gente despeja? Já. E o que que traz de bom ali? Nada. E quando a gente pensa, a gente vai despejar. Quando a gente pensou, a gente avaliou e ponderou o que de fato tem que pesar, entendeu? Sim. E o detalhe, o homem já preparou pra aquilo. Ele vai te ouvir. Caso contrário, se tu começasse só a despejar pra ele vai ouvir. Blá, blá, blá. Blá, blá. Entendeu? Não vai ouvir. É por aí. Então, assim, eu sou geminiana, mais faladeira que possível. Geminiana é complicado. Eu sou geminiana com o Ares ali no ascendente. Eu tô aprendendo, mas confesso que é algo assim que às vezes eu paro e falo, eu preciso falar. Aí eu faço esse negócio. Será que eu preciso mesmo? Eu consigo. Aí eu olho assim, eu falo, tá, dá uma segurada. Mas confesso que às vezes me causa até crise de ansiedade. Não, se a gente causa crise de ansiedade, fala. Ou aprende a respirar. Ansiedade é uma coisa muito ruim, né? Muito. Aprenda, e você já tem o histórico da depressão, então... É, eu fico com a ansiedade. A depressão foi, a ansiedade ficou. É, eu gosto muito do Sato, porque ele fala que nós não somos, nós estamos, né? Então, estamos ansiosas, estamos deprimidas, porque é tudo transitório. Então, respire, aprenda a respirar, aprende a se colocar no primeiro plano. E se de fato te incomoda nesse nível, fala, né? Mas, reavalie, assim, no sentido de fazer bate-bola todo dia, uma discussão todo dia ou toda semana, ok, ajustes são necessários, mas ninguém é mãe de ninguém pra fazer isso o tempo todo, né? Então, até que não vale a pena. Entendi. Entendeu? Entendi. Cara, a gente conserta filho toda hora, mas consertar relação toda hora, do tipo, ai, não faz isso, ai, não faz isso, ai, não gosta disso, é, já é sensativo. Sabe, ainda mais você tem que tocar no mesmo assunto, o mesmo assunto, 30 chamadas, ah, é estressante. O que que não tá certo, o que que tá errado? O relacionamento. Olha só, é tipo isso, então vale repensar, né, óbvio, não tô ninguém mandando ninguém terminar com nada aqui, mas às vezes a gente se coloca em uma relação porque a gente não quer tá só, não quer tá sozinha, não é com medo de ficar só, mas às vezes a gente tá mais só numa relação do que sozinha. Tá, é aquele famoso ditado, né, melhor sozinha do que mal acompanhada. Exatamente, então assim, alinhar as expectativas, sempre ajustando, mas fazer de uma relação um banco de ideia e um banco de ideia. Isso é. Temos tempo ainda pro nosso... Pra continuar? Tem. É uma hora. Uma hora? É. O papo é bom, vai. Tem tanto tempo assim. Mas eu pergunto, gente, porque o papo é tão bom, o papo é tão bom que a gente só vai deixando, né? Isso. Só vai indo, só vai fluindo. Tá muito bom aqui, ela tá falando, eu tô assim, aham. Verdade. Lembrei do armário, lembrei, tá, meu papo tá bom, o que eu vou mudar agora? É isso mesmo. Será que vale a pena? Será que eu vou bater um papo, não? Vou diminuir as DRs, da louca. É assim mesmo. Já mandou, né? Já mandou também. Ai, amor, eu tava aqui pensando. Viu? Amor, hoje tem ponto U, amor. Tem ponto U hoje. Hoje tem ponto U ao aplicativo. Mas é muito bom, Fê, é muito bom. Eu quero até te agradecer por ter trazido esse papo, essa... Realmente, a nossa cabeça faz assim, ó. É, esse é o bom. Dá uma explosão. Esse é o ponto. Porque assim, burro daquele que acha que sabe tudo, né? E o óbvio não é óbvio. É. Entendeu? Por isso que a gente falou minutos atrás, né? Essas padrões, existe padrão, existe o que te deixa confortável. Esse é o ponto. Então, você pode andar com punk, andar com rock, desde que você esteja confortável no meio das duas gangues, entendeu? e tá tudo bem. Então, quando a gente fala de si, a gente fala de desejo. O desejo é a maior componente que tem pra gente ser livre naquilo que a gente deseja ser. É ele que move. Sempre. É ele que impulsiona. Né? Então, se manter no desejo. Dedo no cu não é problema, né? Não lhe faz se ar. Isso é importante falar. Por favor, isso é complexo, né? Então, assim, imitam-se. E os homens parem de ficar no seu nome. Né? Muito. Eu fiquei com um cara uma vez que ele gostava de um carinho lá, né? E aí, eu achei isso o máximo. Falei, nossa, Mas a maioria das suas amigas... Só que, quando eu comentei, as minhas falaram assim, ele não é gay? Eu falei, por que eles teriam gay? Só porque ele não... Eu falei, eu gosto. Exato, é o teu corpo. E detalhe, tem o plus, que a próstata tá ali, né? Sim. A próstata é o G dele. É o ponto G masculino. Tá ouvindo, Davi? É o ponto G masculino. Então, a terminações nervosas de estímulo de prazer e sensações, tá naquele ponto ali. Por isso que estimular o perinho, não nem lá, nem cá. Gente, é maravilhoso, passa. O homem fica maluco, né? E eu sempre dou a dica para homens tipo o Davi, que lá não chega, só não é uma pessoa que ninguém chega perto. Vão com o golfinho, passa um massagem no boy com o golfinho de cueca. Porque daí ele fica... Ele fica tranquilo, que nada vai passar no censinho. Que nada vai escorregar, entendeu? E faz no corpo do boy, com um alhinho, faz no meio da coxa, vai no perinho, não chega no corpozão antes, na segunda vez, tá? Ali é uma zona depois. Vai, perinho, faz massagem, dá um boquetinho, só pega só a parte do menino ali. Mas é um boquetinho em cima da cueca, né? Vai mudando, dá aquelas brincadinhas, perinho, perinho volta, estimula o corpo. Na partir da quarta vez, vai por mim, esse fã me libera o perinho e uma linguada no tolva. O caminho vai rápido, gente! Uma linguada no tolva é assim, ó. E é uma delícia. Você vê o cara tem um prazer diferente. É muito diferente. Eu me senti, tipo, a fodona. Falei, é isso! Exatamente, é por aí, é muito massa, assim. Porque é troca. Sexo é troca. Sexo é essa, é uma devolutiva, é você se colocar. Por isso que eu gosto de relacionamento, né? Porque quanto mais eu tenho intimidade, mais eu troco com aquela pessoa. Aí você quer acabar com a gente, feio. Solteiro sofre por isso. Não, solteiro tem vibratores. Até achar intimidade. Porque você vai testando, vai testando, vai testando, aí cria intimidade aqui. Aí você fica naquele período de intimidade. Aí acontece alguma merda, aí você fala, caralho, eu vou ter que fazer intimidade com outra pessoa, de novo. Aí vai dando preguiça, né? Muita. E aí é onde a gente falou minutos atrás. Por isso tem a segurança pra não cair na ressaca moral do outro dia e zere as expectativas. Vocês estão experimentando novas intimidades. Pode dar certo como pode dar errado. Por isso se namora. É por isso que existe aquele momento de conhecer o outro. Uma merda, vai dar errado? Pode dar certo. Pode dar certo. Mas se der errado, tudo bem próximo e eu sei que é um saco. É um saco. Começa tudo de novo, vai pra balada, beija na boca, se come quanto a gente, se come quanto a gente. Tudo da pessoa de novo. Aí você já não precisa de falar. Tá tudo bem. Aí nesse período, né? Nesse período, tipo, você vai fazendo, vai lendo, vai cuidando da solitude, vai malhando, vai cuidando, olhando pra dentro. aumente o seu alto valor, que diminui as tranqueiras no meio do processo. Faça isso. Toda vez que você diminui, né? Você está nesse momento, é válido sim. O alto, o dentro, o in, né? O alto valor. É esse padrão de nova conexão consigo. Porque você não cai em qualquer rede de bosta. Entendeu? Entendi. Quando a gente está bem consciente do que a gente quer, a gente já sabe quais são as tranqueiras que batem na porta da gente. E aí vale a pena? É. A gente design, né? Eu vou tatuar o nome dessa mulher em mim, vocês vão ver. Não vale a pena. E aí tu respira. E aí o que que é? Tu está dando porque tu quer ser aceito ou tu está dando porque tu quer liberar um desejo? Os dois pontos são bem importantes de ser feita uma análise. Uma autoanálise. Eu vou dar porque de fato eu estou com vontade ou vou dar porque eu não quero ficar sozinha? Entende? É. Quantas vezes a gente deu porque não queria ficar sozinha? Ah, eu fui várias. Hoje não. Hoje eu sou uma mulher, mas antigamente eu fiquei no relacionamento de mais de cinco anos porque eu não queria ficar sozinha. E quantos estamos assistindo? E é difícil sair. É difícil. porque eu lembro que quando eu fiz a minha terapia, a terapeuta teve uma hora que chegou ao ponto e ela falou assim, ela, Bruna, você já parou para analisar que você só não queria ficar sozinha? E ele sempre te mostrou que era um merda? Aí eu fiquei. Aí eu sou uma merda, juro. Mas aí tu fez uma construção de si, né, Bruna? Então, e tu viu, olha, eu estava em terapia, ela te mostrou e tu ainda assim, não se culpei. E se culpa. Então, não é da noite para o dia. A construção, ela é gradativa, entende? E está tudo bem. Está tudo bem. Muitas vidas, Jung, ele traz a questão dos 40 anos, quantas vidas mudam os 40 anos? Uma pessoa fecha de uma empresa e vai viajar para o interior para trabalhar de ambulância. Para assistir o lugar. Entendeu? E está tudo bem, nunca é tarde. São as nossas fases transitórias. O importante é quem sou eu nesse rolê inteiro? Então, a Bruna, seja com 10, com 20, 30 ou 40, resolveu olhar para dentro e sair de uma relação com cinco anos, que bom, podia ter passado cinco anos. É verdade. Esse é o ponto. Nunca é tarde. Tarde é deixar para tarde. Onde só vai definhando e ficando triste. Entendeu? Sim. Então, assim, não se culpem. A gente é envolto por muita coisa. Por um padrão social, por um padrão religioso. Então, calma. Faça tudo dentro do seu tempo, dentro da sua segurança e dentro daquilo que vai se construindo para ti mesmo. É isso, gente. Eu acho que está bom. Vou finalizar por outro. que daqui a pouco... Como eu diria no divã, né? Vamos deixar por aqui. Vai cair nas lágrimas assim, ó. E aí, vem outras questões. Abrindo, abrindo. Mas, Fê, eu quero te agradecer. Foi maravilhoso. Foi um bate-papo incrível. Essa é a palavra. Incrível, incrível, incrível. pessoal, vocês vão poder assistir sempre aqui, porque vai ficar no nosso YouTube, mas também temos agora Spotify. Adoro. Vai ficar no Spotify também, então, para vocês ouvirem, trabalhando, estudando. É necessário. Esse episódio é necessário. Muito bom. E tem uma coisa assim, só deixa eu fazer meu merchan. Sim, faça. Arroba, fer purificação. Coloca aí, Davi. Coloca aí, arroba, fer. purificação. Lá no Instagram tem link, tanto para faça alagozar para os homens, como para as mulheres melhorarem essa questão do ajudar o parceiro a ter momentos mais wow. Tem o mapa secreto do corpo feminino. Então, eu falo lá dos principais pontos femininos. Vamos parar de usar só três aí. Só, gente. Tem mais. Tem mais de 800. Exatamente. E, sem falar, mentoria, golfinho. Tem tudo, gente. Enfim, eu lá, a minha página, eu gosto de dizer que ela é zero julgamentos e ela é muito democrática. Então, eu acolho todo mundo, sempre respondo todos na medida do possível. E também tem o TikTok, que é fer purificação underline, porque já caiu uma página minha, né? TikTok é difícil de trabalhar, né? Eu fiquei derrubada, cara, eu perdi 100 mil seguidores. TikTok é uma rede difícil. Chora, chora, dói. YouTube também, arrobaferruipurificação. Tô na rede, galera, quem quiser falar com o mundo, é isso aí. Só vai, gente. Siga e acompanhe o trabalho dessa mulher que é maravilhoso, viu? E aqui eu fico, quero agradecer vocês por mais um episódio, espero que vocês tenham gostado, não deixem de comentar, ouçam no Spotify, sigam a gente lá e também nas nossas redes sociais. Mies, moda íntima e revenda Mies, que tem diquinhas aí pra vocês, revendedores, que a gente faz com muito carinho. E, claro, né, pessoal, gostou do Ponto G, gostou do golfinho, das dicas aí do Ponto U, quer usar um produtinho diferente, hein, Davi? Acesse o nosso site, www.mies.com.br, que lá tem promoções diárias e frete grátis todos os dias pra vocês, tá bom? Um beijo, meus amores, até a próxima e obrigada, Fê, novamente. Gratidão. Gratidão. Tchau.